Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-Enem. E na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arte moderna. E aí você pode estar se perguntando, arte moderna, professora, deve ser arte da atualidade. Não, meus queridos, arte moderna vem lá de trás, do século XVI, XVII, é a arte do Renascimento. Tem uma transição ainda da Idade Média, lá pelo século XIV, e depois sim, século XV, século XVI, o auge do Renascimento. E a Idade Moderna, gente, ela vai começar aí, tá, no Renascimento, e ela vai perdurar até a metade do século XX. Depois da Segunda Guerra, vem um movimento artístico chamado Pop Art. E da Pop Art até os nossos dias, a gente considera a arte contemporânea. Então a arte moderna está nesse pedacinho lá de trás, da Idade Média, e nós vamos aqui acompanhar como esse início da Idade Moderna foi dividido. Acompanhe comigo aqui nesse slide. Eu tenho a Idade Moderna começando, então, no Renascimento, século XIV, XV, XVI, e ela foi dividida em 300, 400 e 500. Por que 300, gente? É justamente os anos 1300. 1301 a 1400, 300. Os 400 são os anos 1400 e 1 até 1500, e o Cinquecentro, que é o século XVI, 1501 a 1600. E aí, quais são as mudanças? O que ocorreu na Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna nesses períodos? No 300, eu tenho a representação de cenários terrenos, eu tenho figuras santas que assumem a aparência de pessoas comuns, surgem as sementes do humanismo no Renascimento, e o principal artista desse período é o Giotto. Vamos lembrar aqui, gente, que a Idade Média, que é o período anterior, era focado na religião. Então, os artistas, eles eram empregados da igreja, eles não faziam aquilo que eles queriam, e também não representavam cenários terrenos, como igrejas, ou casas, ou paisagens, isso não importava. Os cenários eram apenas céu, inferno, eram cenas de anjos, passagens bíblicas, e agora no 300, não. Então, essa é a primeira grande mudança, é a associação do humanismo, o homem é mais importante, o lugar onde ele vive, as crenças que ele tem, por isso que essas transições são muito importantes nesse período. Vamos continuar aqui, vendo agora o 400. Eu tenho Florença, como uma cidade muito importante, tá, da Itália, foi o berço do Renascimento, ela vai ser o centro cultural e artístico. A família Médici vai se tornar mecenas, eu começo o uso da perspectiva, temas mitológicos e religiosos, né, ainda estão aí os religiosos, mas os mitológicos voltam, surge a imprensa, e os principais artistas são Donatello e Sandro Botticelli. Gente, quando eu falo aqui dos mecenas, essa família Médici, que se instituiu em Florença, são aquela família de burgueses que vão financiar a arte. Eu vou ter aqui no Renascimento essa classe de burgueses. O que eram os burgueses? Eles eram comerciantes, eles faziam o comércio deles nos burgos. Burgos eram os centros, como se fossem umas vilas, e faziam o intermédio das mercadorias que vinham do Oriente para o Ocidente. Então, eles chegavam nesses burgos, faziam as suas trocas, e as pessoas que faziam essas trocas foram chamadas de burgueses. Eles se enriqueceram nessa época e começaram a apreciar a arte, e quiseram também mostrar a sua imagem, a sua família, o lugar onde eles moravam, por isso que eles começam a financiar a arte. Claro que os mecenas não são só os burgueses, alguns reis, alguns nobres também vão ter essa função. E a imprensa que vai surgir nesse período, gente, vai ser super importante, porque agora os textos podem estar na mão das pessoas, os textos filosóficos, a própria religião, textos bíblicos, podem agora estar na mão das pessoas, o que na Idade Média não acontecia, era apenas dentro dos mosteiros, lembram-se? Agora não, agora é acessível. E o auge do Renascimento, que é o 5e Centro, vamos lá ver as características. 5e Centro, vai atingir o auge e expandir-se por toda a Europa. A anatomia aprimorada, a técnica do esfumato, que é o quiar escuro, a nudez torna-se um tema recorrente, eu tenho uma representação de natureza perfeita, e os principais artistas desse período são Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli. Vamos lembrar aqui, gente, que essa questão do nu que vai acontecer no Renascimento, é aquela volta da Antiguidade Clássica. Os gregos e romanos, que foram os últimos povos da Antiguidade, eles falavam sobre anatomia, sobre a perfeição do corpo humano, sobre as medidas de simetria, harmonia. Para ele, a beleza era ser simétrico, era ser harmonioso. Então, essa característica grega volta agora no Renascimento. E os artistas começam a estudar a anatomia, que era proibido durante a Idade Média. Agora não, agora pode. Então, o auge da anatomia e da ciência que vai ser valorizada vai ser um prato cheio para os artistas. Vamos lembrar que os artistas renascentistas, eles eram mais cientistas do que artistas. Então, você vai ter uma série de invenções, de desenhos, de inventos científicos dessa época, até mais do que a pintura. E nós vamos agora começar uma primeira atividade, um primeiro texto, questão do Enem, que fala sobre esse assunto. Vamos lá? Primeira questão, acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito da época, que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. Então, gente, olha só, ele está falando que os cientistas vão trabalhar a ciência, vão trabalhar a tecnologia, vão trabalhar a investigação do homem, da anatomia do homem, e aí ele pergunta qual é a relação entre essa conquista, esse desejo do artista, em relação ao período. Então, vamos lá. Respondendo a questão, ele pergunta, é marcada por qual relação? Fé e misticismo? Ciência e arte, cultura e comércio, política e economia, astronomia e religião. Gente, aqui a gente consegue ver nitidamente que a astronomia e religião, os astros não têm relação aqui com aquilo que ele está trabalhando. O artista renascentista, ele não abandona a religião, tá? É uma reforma religiosa, né? Essa reforma ajudou o renascimento, mas ele não abandona. Então, os temas religiosos ainda continuam. Só que agora eu tenho o tema religioso, mas eu também olho para o ser humano. Então, eu olho as condições do ser humano e como é a relação entre ele e a religião. Vamos voltar aqui para a questão. Fé e misticismo? Não tanto o misticismo aí. Tem a cultura e o comércio, mas ele está falando da natureza, está falando do domínio científico, da invenção tecnológica. Então, gente, a opção mais plausível aqui é a letra B, que é ciência e arte. Tudo bem? Nós vamos analisar mais outra questão e eu quero que vocês observem agora imagens lá dos gregos, tá? E imagem renascentista. E vamos fazer essa comparação. Olha aqui, a primeira imagem, eu tenho uma imagem de Prachetlis, que é Hermes, e ele está carregando um infante Dionísio. Dionísio é considerado o deus do vinho, o deus do teatro, né? E Hermes também é outro deus, é uma escultura em mármore. Ela mede 2,15 metros e é lá da Grécia Antiga. Compara agora com essa outra obra, que é a obra Davi, de Michelangelo. Ela foi feita em 1504, então em pleno século XVI, também feita de mármore, e mede 4,34 metros de altura. E essa obra é símbolo de Florença. Observe as características de uma e outra, observe mais uma aqui, que eu quero passar para vocês. Esse desenho, é um desenho de Michelangelo, o homem nu em pé. Observe esse desenho, observe as esculturas que ele faz anterior a esse slide que eu passei para vocês. E vamos aqui à questão. Ele diz assim, em relação à antiguidade clássica, podemos afirmar que a representação do corpo humano no Renascimento, e aí ele vai comentar. Gente, eu tenho uma relação da Idade Antiga, dos gregos, a imagem do corpo nu, é uma imagem falando sobre deuses, sobre a mitologia, e eu tenho Davi de Michelangelo. Davi, gente, é um personagem bíblico, é o rei Davi. E nessa escultura, o rei Davi, ele está numa posição, depois da batalha que ele teve com Golias, é um relato bíblico. Então, ele está numa posição de descanso, ele está com a funda encostada no ombro, como se ele estivesse relaxando após aquela guerra. Agora, olha como é que ele trabalha essa questão da anatomia do passado com o presente. Vamos voltar à questão. Em relação, então, à antiguidade e à representação do corpo, o que a gente pode afirmar? Que inovou ao introduzir a nudez, a nudez já acontecia na antiguidade clássica. Então, ela volta ao renascimento e não é introduzida. Inovou ao observar os detalhes da anatomia humana? Temos, sim, detalhe. Mas como eu observo esses detalhes? Ela avançou na investigação da anatomia humana por meios de procedimentos como a dessicação de corpos. Abandonou as leis da anatomia em busca de uma forma puramente idealizada? Não apresentou diferenças significativas? Gente, aqui a única resposta correta seria justamente essa letra C. Por quê? Ele vai dizer que avança a investigação da anatomia e a dissecação dos corpos. Vamos lembrar que na Idade Média a dissecação de corpos era proibida. Então, agora no Renascimento, não. Eles podem ter uma ideia melhor de como são os músculos, os nervos, os próprios órgãos do ser humano. Por isso que Michelangelo, que é o grande mestre da escultura do Renascimento, ele consegue fazer o Davi como se realmente fosse uma pessoa real. Tudo bem? Vamos seguir adiante aqui. Eu quero trazer para vocês, após esse período do Renascimento, eu continuo com a Idade Moderna. E aí vamos ver um pouquinho. Século XVII, XVIII e XIX. Acompanhe comigo no slide. Barroco surgiu na Itália, século XVII, tá gente? E se desenvolveu a partir, então, tá aí já, do século XVII, após a contra-reforma. Nós falamos que no Renascimento teve a reforma, protestante, que vai impulsionar o Renascimento, e o Barroco, então, vem esse movimento contra a reforma. Foi movimento pelo qual a Igreja Católica buscava recuperar o poder que havia perdido com a reforma que aconteceu em 1517. A arte desse período vai ser voltada, mas, né, dando uma importância maior à propagação da doutrina católica. Agora, gente, os mecenas no Barroco vão ser a Igreja, ou melhor, vai ser a Igreja, né? Os nobres vão continuar, sim, financiando a arte, alguns burgueses, mas a Igreja vai ter esse grande papel. E é através da arte que ela tenta chamar a atenção dos fiéis para que eles retornem à Igreja. Ok? Vamos lá, seguindo adiante. Acompanhem comigo. Gente, o Barroco é isso, ele é sensorial, ele é emotivo. Então, pela emoção, ele vai conquistar. A Igreja vai financiar os artistas para trabalhar em cenas que tenham mais emoção dentro da Bíblia. Então, passagens bíblicas que sejam mais relevantes, e tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, ele vai falar da crucificação, vai falar dos milagres de Jesus, né, a travessia do Mar Vermelho. Então, são passagens que causam uma emoção maior. E eu quero que você acompanhe aqui uma dessas imagens bem interessantes. Essa imagem é de Peter Paul Rubens, tá? O artista. E essa imagem é Daniel na cova dos leões. Gente, observa a característica desses leões, a face desses leões, o desespero de Daniel nessa cova, as mãos entrelaçadas, os músculos tão tensos, o rosto tá voltado pra cima numa expressão de sofrimento. Então, isso é Barroco. Essa expressão de sentimento é a expressão Barroca. Temos mais outras imagens que eu quero mostrar pra você. Essas duas aqui são duas imagens brasileiras. Uma é da igreja do Bom Jesus de Matosinho, o santuário de Bom Jesus de Matosinho, tá em Congonhas do Campo. É uma igreja tombada pelo patrimônio histórico do nosso querido aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E ela foi trabalhada dentro desse século XVIII. E observe que nas escadarias há esculturas. Essas esculturas, gente, são esculturas dos doze profetas bíblicos. Elas foram feitas em pedra sabão. E elas também têm essa relação com o ser humano. As esculturas parecem que têm movimento. Elas parecem que estão vivas. Parece que elas olham para você. Então, se você tiver a oportunidade de ir a Congonhas do Campo em Minas Gerais, vale muito a pena fazer um tour por lá. E eu quero mostrar pra vocês agora uma questão do Enem falando sobre esse assunto. Aqui eu tenho uma terceira questão e essa questão mostra uma imagem. Essa imagem é as meninas de Diego Velásquez. E ela é um exemplo de metalinguagem por quê? Gente, observa a cena. Essa cena é uma cena da corte espanhola. No meio tem a princesa. É uma infanta ainda. É uma criança. Tem as duas mucamas que estão junto dela. À frente você tem o bobo da corte. Tem um cão também meio sonolento. Atrás das mucamas tem a presença da igreja. Então, eu tenho a presença de um padre. Eu tenho uma freira. Lá atrás, saindo pela porta, como se fosse um mordomo. Ao lado dessa porta tem um espelho. E esse espelho reflete o rei e a rainha. Eles não estão visíveis na cena. Só o reflexo dele. E ao lado de uma das mucamas que está ajoelhada junto com a infanta, tem um artista. Esse artista é Diego Velásquez. Então, ele faz o seu próprio autorretrato na cena. Ele se pinta pintando a cena. E observe o que a questão diz. Essa obra, gente, é uma obra do período barroco. Olha só o que ele diz no texto. Essa pintura é um exemplo de metalinguagem por quê? Vamos lá. Porque ela apresenta um retrato realista da corte espanhola. Ela retrata figuras históricas conhecidas da nobreza espanhola. Retrata pessoas comuns, como empregados e anões. Retrata o pintor no momento da criação. Ou ela utiliza o que era escuro para intensificar a expressividade. Gente, nessa questão de Enem, você tem que pensar no que ele está perguntando. Ele está perguntando sobre a metalinguagem. Isso é quase que uma pegadinha, gente. Porque todas essas opções, elas são corretas, teoricamente. Mas quando ele fala de metalinguagem, aí apenas uma questão é correta. Vamos voltar aqui ao slide e acompanhar. Olha, ele representa realisticamente a corte. Ele tem figuras históricas conhecidas como a nobreza. Ele tem o emprego de anões, sim. O pintor está na cena. E o que é ar escuro, que é o claro escuro, dá uma expressividade maior à cena, sim. Mas metalinguagem é quando a arte conversa com a própria arte. Nós temos um exemplo de metalinguagem no dicionário. Por que você abre o dicionário? Porque você quer conhecer a língua. Então, o dicionário fala da língua. Então, é um objeto que fala dela mesma. Então, aqui nesse caso, gente, a resposta correta vai ser a letra D. Por quê? É o próprio pintor pintando ele mesmo. Ele não faz apenas, gente, um autorretrato. Ele faz ele pintando a cena. Então, é duplamente a linguagem artística. Por isso que é metalinguagem. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Quarta questão. Então, vamos acompanhar. Nessa quarta questão, ele fala daquele santuário de Bom Jesus de Matosinho, que eu mostrei ainda há pouco no slide. E ele vai dizer que esse santuário tem a presença dos doze profetas em pedra sabão, que estão em posições distintas. E seus gestos se coordenam de modo que parecem se movimentar. Além disso, a personalidade do escultor se revela nessa obra ao modelar imagens sacras com feições populares, representar com o realismo a corte brasileira e vila rica, adornar as peças com folhas de ouro para expressar luxuosidade, contrapõe-se à igreja católica em atitudes subversivas, ou usar a pedra sabão como matéria-prima. Gente, Aleijadinho, isso aí vale a pena ver a questão da história. Eu costumo dizer para os meus alunos que arte caminha juntinho com história. Você tem que saber o tempo histórico, você tem que conhecer um pouquinho da vida do artista, o que estava acontecendo na época que ele trabalhou para entender a arte. Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, ele era mulato, ele era brasileiro, só que o pai dele era português e a mãe era escrava. Então, as feições de Aleijadinho são feições de mulato. Muitas vezes, os olhos mais abertos, mais amendoados, ele mostra pés e mãos menores, ele tem um rosto mais forte na sua expressão, e essa expressão que Aleijadinho possuía na sua fisionomia, ele passou para as suas obras. Então, aqui, não é só analisar a obra em si, mas é conhecer também um pouquinho sobre o artista. Vamos voltar à questão? Vamos lá. Modelar imagens sacras com feições populares? Apresentar com realismo a corte? A corte não, né, gente? Eram os profetas bíblicos, né? Folhas de ouro que eram usadas, mas esses profetas foram feitos em pedra sabão. Era uma atitude subversiva à igreja? Eram profetas, estavam na Bíblia, né? Ele usava pedra sabão? Sim. Só que lá ele diz o quê? Além disso, a personalidade do escultor. Então, gente, a única questão certa aí vai ser a letra A. Por quê? Porque ele fala da personalidade do escultor e a personalidade do escultor é justamente a questão das feições populares. Porque ele era popular e ele queria colocar o povo nas suas obras. Tudo bem, gente? Até aí? Vamos seguir só mais um pouquinho falando sobre o século XIX, algumas características importantes desse século. Acompanhe comigo no slide. Século XIX foi um século de grandes mudanças, revoluções e invenções. Nós tivemos a Revolução Francesa com Napoleão Bonaparte. Simão Bolívar liderou revoluções da América Latina. Karl Marx e Engel publicaram o Manifesto Comunista. Darwin publicou a Origem das Espécies. Beethoven terminou a Nona Sinfonia. Freud vai desenvolver a psicanálise. O primeiro carro foi fabricado. O século XIX, gente, presenciou o fim das monarquias e o surgimento de democracias. Nas artes, os movimentos ficaram conhecidos como o Isismos. Gente, eu tenho no século XIX marcado com o realismo, neoclassicismo primeiro. Depois eu tenho o romantismo e o realismo. O século XIX vai ser o colchão, vai ser a base, vai ser aquilo que vai levar à Revolução Industrial do final do século XIX, início do século XX. Aqui eu já tenho um pouquinho da Revolução Francesa que vai desenvolver muito esse século XIX. E todas essas invenções que eu falei vão trazer essa base para o século XX com todas as suas invenções, computadores e no final do XX até a internet. Vamos aqui no quadro só observar algumas mudanças importantes nesse período. Vamos acompanhar? Vamos lá. O neoclassicismo, então, no início, final do século XVIII e início de XIX, vai durar de 1780 a 1820. A simplicidade vai ser o contraponto do exagero do barroco. Agora o neoclassicismo é mais sóbrio. Temas históricos, temas mistológicos, mas nada de exagero que a gente viu no barroco. O principal artista desse período vai ser Jacques-Louis Davi, que ele foi o pintor oficial da corte de Napoleão. No romantismo, ele vai durar de 1800 até 1850, então é metade do século XIX. E ele vai ter uma dualidade entre o sentimento e a razão. Ele faz do coração o centro do universo. A natureza aqui é perfeita, ela é sublime. Delacroix é o grande artista desse período. Chopin e Schubert na música também são dois artistas muito importantes. E vamos lembrar que aqui no iniciozinho do século XIX vai surgir a fotografia 1826. Essas mudanças, gente, que vão ocorrer aqui dentro do romantismo vai ser a porta, a chave para todo o restante desse período e as inovações que vão estar por vir no próximo século. Vamos continuar agora com a segunda metade, que é o realismo. É a segunda metade. Os temas são o cotidiano, a crítica à sociedade burguesa da época, vai retratar a realidade e a vida das pessoas comuns. Ele vai aproximar ao máximo da realidade. E Gustavo Colbert é o grande artista desse período. Vamos lembrar aqui que é importante isso e isso talvez vocês já tenham visto uma história. Romantismo e realismo. No romantismo eu tenho o sentimento, a natureza é perfeita, tudo vai acontecer, as mil maravilhas. E esse romantismo tem a ver com a revolução francesa, o idealismo, o amor à pátria. Agora na segunda metade do XIX não, as pessoas meio que caíram na real. A revolução francesa foi muito bonita, mas o pobre continuou pobre. A sociedade continuou precisando de melhores condições de vida. Os trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais, ainda precisam de uma subsistência, ainda precisam de um salário mais eficaz para as suas necessidades. Então o realismo ele vai agora abordar isso. Ele não vai abordar mais temas que são ilusões. Ele vai abordar a realidade, a pessoa comum, o trabalhador lá no seu trabalho, diante do sol, com todos os problemas que ele enfrenta. Então ele está mostrando exatamente o que está acontecendo. Então os temas sociais são importantes dentro dessa segunda metade do século XIX. Vamos aqui só no finalzinho do nosso quadro. Nós temos o impressionismo. O impressionismo já está no final do XIX, 1871 até 1914. É o chamado Belle Époque, a bela época das grandes transformações. E o impressionismo de Claude Monet tem as suas telas pintadas ao ar livre, a luz do sol, pinceladas rápidas, a cor pura. Isso vai ser o desenvolvimento importante nesse final do século. Gente, vamos lembrar aqui que esse impressionismo tem muito a ver com a fotografia. A fotografia surgiu lá atrás, no início do século XIX, e agora no final eu tenho o impressionismo. Os artistas não vão mais se importar em retratar a realidade, porque a fotografia já faz isso. Então nós vamos com o estudo da luz e da sombra e da cor, dar um novo enfoque a todas essas minhas características. Então a pessoa sai do seu ateliê e vai para o ar livre. Eu quero só mostrar aqui mais uma imagem para você, para você ter essa ideia do impressionismo. Observe aqui, essa imagem é uma imagem de Renoir, essa imagem é um almoço no restaurante Fornesi, e você observa que a luminosidade das pessoas, eu tenho um parque atrás com um barquinho, como se fosse uma lagoa, os contornos não precisam ser mais nítidos. Então essa é uma imagem típica do impressionismo. As pinceladas são rápidas, eu tenho uma impressão de luminosidade, de cor. Nessa época, gente, as sombras não são pretas, as sombras também são coloridas, e o efeito que a luz faz é muito importante. Eu quero só ressaltar que nesse período, os artistas, eles pintavam várias vezes o mesmo tema. Claude Monet, por exemplo, ele chegou a pintar 50 vezes a Catedral de Rouet. Então ele chegou em frente à Catedral um dia pela manhã, à tarde, à noite, um dia de chuva, um dia de sol, um dia meio nublado, no clima frio, quando o clima estava mais quente, enfim, várias vezes, justamente para observar essa luz. Então o grande foco do impressionismo é a luz. Ela é importante. Gente, por hoje nós vamos ficar aqui, nas próximas aulas vamos dar mais enfoque a outras questões do Enem. E você encontra essas aulas e outras também na plataforma Edu, que observe aqui na sua telinha aparecendo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma